E a Ana vai atualizar para nós esse trabalho que foi feito no início dessa manhã. Boa tarde para você, para o Luiz Prestes. Tudo bem, querida? Tony, boa tarde para você, para você que nos acompanha exatamente. Essa operação que foi deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil do Paraná e também pela Polícia Rodoviária Federal, que tinha como objetivo, e era contra essa associação criminosa que agia no roubo de cargas aqui de Curitiba. Então, por conta disso, diversos policiais, mais de 70 policiais, estavam nas ruas aqui de Curitiba, de Pinhais, São José dos Pinhais e também de Mandirituba para cumprir mais de 30 ordens judiciais. Este grupo agia principalmente em algumas questões, em algumas cargas em específico, como é o caso dos cigarros eletrônicos e eletrodomésticos. Nós vamos acompanhar agora uma fala do delegado de Polícia Civil com o balanço de como foi esta manhã de operação. Vamos acompanhar. Na manhã de hoje, a Polícia Civil do Paraná, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal de Pinhais, deflagraram uma operação de repressão a roubo de cargas que vinha acontecendo já há cerca de um ano aqui em Curitiba e na região metropolitana. Na data de hoje, foram cumpridos 17 mandatos de prisões temporárias e 17 buscas e apreensões. Dentre os materiais apreendidos, foram seis armas de fogo, dois jammers, bloqueadores de sinal de rastreamento de caminhão, além de vários outros itens ali que aparentemente são de origem criminosa, inclusive alguns aparelhos celulares iPhone que foram roubados recentemente. É uma quadrilha que vinha atuando há bastante tempo, uma das quadrilhas que tinha a maior atuação aqui na região metropolitana e que inicialmente roubava cigarros, mas na sequência passou a roubar eletrônicos e cargas de eletrodomésticos e que agora vão responder por pelo menos oito roubos de cargas acontecidos durante o seu último ano. Bom, então foram mais de cerca de seis meses de investigação até chegar ao cumprimento dessas ordens judiciais. Uma operação que contou com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, também da Guarda Civil Municipal Lá de Pinhais, dos cães, do helicóptero da Polícia Civil e daí o policial da PRF, do setor de operações, reforçou a importância desse apoio quando a gente tem operações desse tipo. Vamos acompanhar. Nós temos uma parceria muito grande com pessoas de quadrilhações de roubos e furtos de cargas e a gente sempre procura estar trocando informações para dar uma solução, principalmente para o roubo de cargas, que é só na nossa região do Vista. E aí, através dessa troca de informações, a Polícia Civil conseguiu ter os dados necessários para conseguir os mandados junto à Justiça e hoje foi o dia do cumprimento. Com os caminhos, ficar atentos aos casos, principalmente onde eles vão dormir, vão pernoitar, de evitar postos, locais erros, procurar postos que tenham mais movimento e ficarem muito atentos às movimentações de veículos que ficam acompanhando eles direto, coisas nesse sentido, procurar a Polícia, assim que tiver qualquer percepção de alguma coisa que possa fugir do controle, eles procurarem a Polícia. Então, operação importante acontecendo aqui em Curitiba e também em outras três regiões, como a gente ressaltou, Mandirituba, São José dos Pinhais e Pinhais, prevenindo e coibindo a ação desta associação criminosa que agia no roubo de cargas aqui de Curitiba. Tony, agora a gente acompanha o desfecho também desta operação, segue acompanhando os novos desdobramentos, Tony. Então, minha querida, muito obrigado pela informação, operação realmente muito importante. Até já, tá bom? E aquela história, né, atrelado a roubo de cargas, vem junto a morte, o latrocínio. Muitos motoristas são mortos durante um roubo e tal, inclusive nesse momento tem um motorista desaparecido no estado do Paraná, que a polícia, pela altura já das investigações, inclusive falou em entrevista ao delegado, que 95% que o motorista esteja morto. A família já foi informada pela forma, da maneira, pela dinâmica da ação da quadrilha, da associação criminosa. Então, a gente, eu tô acompanhando esse caso aí, vamos ver. Tomara que ainda tenha uma esperança que esse motorista, esse profissional, do volante, pai de família, que tá ali na boleia do caminhão pra levar comida pra casa e pagar as contas que ele seja encontrado com vida.